Quando a gente analisa um vídeo, é como eu falo, cara, eu tô analisando aquele material, eu não sou mãe de ná, eu não consigo olhar e, nossa, ai meu Deus, agora eu sou sensitivo aqui, eu não, eu analiso o que está ali. A linguagem silenciosa não são só microexpressões e movimento muscular, são sete aspectos que eu analiso, que fosse uma queda, que fosse um engasgo. Peraí, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com o Henri, eu nunca imaginei que esse menino ia morrer, ou seja, a dor é do menino, não minha. Só que quem tem traços de psicopatia, Leda, não consegue... Não vê o outro. Não vê o outro. Existem muitos mitos, por exemplo, ah, o psicopata, ele não tem sentimento. Não, ele tem, ele tem, ele tem medo, ele tem ódio, ele tem amor, ele gosta, ele tem prazer, né? O que ele não tem é a empatia pelo outro, ele não consegue entender a dor do outro.